Bom dia, hoje eu vou trazer para vocês aqui um comentário sobre um trecho da letra da música Freak do Silverchair, ok? Para quem conhece Silverchair e conhece essa música e para quem já viu o clipe sabe que é uma música maravilhosa, né? E o clipe também é muito bem feito, assim, coisa de primeira mesmo Mas para quem não conhece, então eu vou deixar o link do clipe na descrição do vídeo aqui, ok? Bom, o Silverchair é uma banda australiana, né? A Austrália é um lugar aí que tem muitos músicos de qualidade Muitos músicos talentosos, além da galera aí do Silverchair, tem a tall Wickenfeld, por exemplo, né? Que é a baixista do Jeff Beck, já tocou também com o Eric Kleppel, enfim Tem uma galera muito talentosa lá na Austrália, né? E o Silverchair é um trio, então, da Austrália Essa música que eu vou comentar, um trecho da letra, ela pertence ao álbum Freak Show Que foi lançado em 1997, certo? Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava dando uma pesquisada aqui, né? Para não falar besteira no vídeo Eu dei uma olhada no Google ali e tal E eu fiquei impressionado porque, pela primeira vez na minha vida, né? Eu vi uma obra de arte ali, entre filme e música e tal Que 100% das pessoas gostaram, né? Sabe aquela avaliação do Google ali? Então diz que 100% dos usuários do Google gostaram do álbum Freak Show Isso é uma coisa impressionante, né? Nossa, em seguida eu vejo, assim, eu pesquiso sobre séries, sobre álbuns Eu pesquiso bastante ali, eu adoro música, eu adoro arte, né? Cinema e tal E eu já tinha visto, assim, as pessoas gostando muito de muitas obras, assim, que realmente são muito boas, né? Filmes, assim, que tinham 98% das pessoas gostaram e tal E umas coisas, assim, que as pessoas não gostavam muito, tipo, era em torno de 60 e poucos por cento Eu nunca vi abaixo disso, né? Mas, assim, 100% dos usuários do Google gostarem E isso eu nunca tinha visto, olha, realmente, é a primeira vez que eu vejo Qualquer tipo de obra de arte aí ser aprovada 100% pelos usuários do Google Parabéns aí pra galera do Silverchair Massa mesmo Bom, sem mais delongas, então Vamos à interpretação do trecho da letra que eu falei que é o objetivo, o escopo, né? Desse vídeo é esse Então, é o seguinte Tem um trecho da letra ali que diz Body and soul, I'm a freak If I could be as cool as you Que significa Corpo e alma, eu sou uma aberração Se eu pudesse ser tão legal quanto você Tá? A tradução, assim, mais óbvia, né? Que se dá pra esse trecho da música é essa Porém, eu gostaria de comentar Em primeiro lugar, e que eu acho que é o ponto central Que me motivou a fazer esse vídeo É a tradução da palavra cool, certo? Que, literalmente, ela significa frio, gelado, né? Cool, então, é frio Mas, ela, assim É uma gíria também pra algo legal, né? Bacana e tal Cool é uma gíria, então, pra legal, bacana, esse tipo de coisa, né? Eu li esses tempos Num artigo sobre semântica Com uma mulher falando que Desse negócio, assim, que era interessante É interessante como se invertiam, né? Bacana Só que daí, com o tempo, né? Essa autora aí, então, tava falando que a coisa se inverteu E o termo que era utilizado pra designar algo legal Que era hot, ou seja, quente Passou a ser cool, que é frio, né? A coisa se inverteu totalmente, assim É uma questão interessante da linguagem, né? Como ela muda ao longo do tempo E como as palavras perdem o sentido original que elas tinham, né? Como as palavras significam uma coisa Dentro do meio acadêmico, né? E como elas significam outra coisa No senso comum Como um determinado termo significa uma coisa pra uma classe social E como esse mesmo determinado termo significa outra coisa Às vezes oposta, né? Pra outra classe social Essa questão da linguagem aí é bem interessante analisar e avaliar Pra entender o sentido real, né? O real significado Que, às vezes, uma música tem Como nesse caso aqui É o que eu tô tentando fazer, assim Mostrar uma visão mais ampla Então, apenas de um trecho, né? Da música Freak do Silverchair Voltando ali ao termo cool, então E contextualizando a tradução dele Tanto literal quanto em forma de gíria A gente teria duas traduções, certo? Que seria o quê? Corpo e alma Eu sou uma aberração Se eu pudesse ser tão legal quanto você Né? Isso seria na forma da gíria Assim, na forma mais comum Na forma, talvez, mais óbvia De se interpretar esse trecho Porém, se for colocada a palavra cool Literalmente, né? Na tradução Vai ficar como esse trecho? Bom Eu sou uma aberração de corpo e alma Se eu pudesse ser tão frio quanto você Então, vejam bem, né? Olha só O nível que a coisa atinge, né? E o patamar, assim, que Que esse trecho pode vir a despertar Como uma crítica A maneira como a gente vive, né? Ao invés de ser simplesmente, assim Ah, coitadinho de mim Eu sou uma aberração Se eu pudesse ser tão legal quanto você Não, não é apenas isso que eles estão querendo dizer Na minha opinião, ok? Não é apenas isso que eles estão querendo dizer Eles estão dizendo assim Eu sou uma aberração, tá? Eu sou uma aberração Mas por que eu sou uma aberração? Se eu pudesse ser tão frio quanto você Talvez eu não fosse uma aberração Então, eles estão criticando a frieza dessa sociedade A frieza do mundo que a gente vive Que desconsidera o sentimento das pessoas, né? Que trata a gente como um robô Que tem que nascer, crescer, cortar o cabelo e morrer Que nem diria o de Morrison, né? Uma coisa assim programada Um robozinho da sociedade Primeiro tu estuda Depois tu trabalha Daí tu te forma Daí tu casa Daí tu compra um carro Daí tu compra uma casa E tu passa as férias na praia E aquela besteira toda Aquele sistema inútil, idiota Assim que te diz O que tu tem que fazer pra ser feliz E esse bando de merda aí, entendeu? Então eles estão criticando isso aí tudo, sacou? Não é simplesmente uma coisa assim Ai, coitadinho de mim Eu sou uma aberração Se eu pudesse ser tão legal quanto você Não é apenas isso Eles estão colocando de maneira enfática e literal A questão de que a nossa sociedade atual Valoriza muito mais a razão Isso desde a época do iluminismo, né? É óbvio Desde a época do iluminismo A sociedade passou a valorizar a razão E a ciência, né? De tal forma que sufoca o sentimento das pessoas Então eles estão criticando essa questão aí Da sociedade sufocar o sentimento das pessoas Dizendo que eles são uma aberração Porque eles têm sentimentos E porque eles expressam os sentimentos deles, né? E se eles pudessem ser tão frios Quanto você ou quanto vocês, né? If I could be as cool as you Eles não seriam uma aberração Eles seriam sujeitos normais Nessa sociedade fria e doente Só pra encerrar aqui então Vou deixar uma frase do Jidu Krishnamurti Não é sinal de sanidade Estar bem adaptado a uma sociedade Profundamente doente Acho que refletir sobre essa frase aí Vai fazer a gente entender melhor O real significado Do que a galera aí do Silverchair Queria dizer com essa letra de Freak, né? Até mais